Um solo famoso do Tião Carreiro, que todo mundo quer tocar na viola caipira. E ainda vou te ensinar ele de uma forma que você nunca viu no YouTube. Uma didática incrível. Meu nome é Fred Maciel e eu ajudo pessoas como você a dominar a viola. Tocar músicas completas sem ter que ficar olhando cifras, aquelas coisas lá. E é o seguinte, se você ainda não é inscrito nesse canal, faça sua inscrição e já aproveita e deixa o like. Vamos lá. Eu ensinei isso para alguns alunos meus do curso Recortando a Viola e eles aprenderam com mais facilidade do que o normal. Por isso eu resolvi trazer esse conteúdo aqui de forma gratuita para você também. E é o seguinte, a música que eu estou dizendo é a música Faca que Não Corta, do Tião Carreiro. Aquela, dessa forma aqui. Se você não conhece a música, você precisa ouvir ela primeiro. E é o seguinte, essa música tem um ponteio usando pedal. Mas como assim, Fred? O que é isso? Ponteio e pedal? Eu sou iniciante. Será que eu continuo vendo esse vídeo ou não? Continua que você vai conseguir tocar o seu primeiro ponteado com pedal. Primeira coisa que eu quero te falar é que muitas pessoas na viola chamam esses tipos de solo, esses ponteados, chamam de solo, ponteado, arranjo. Então você vê eu falando solo, ponteado, arranjo, é tudo a mesma coisa nesse contexto aqui. É o seguinte, o que você vai fazer? A primeira coisa que você precisa entender é que para fazer qualquer ponteado, solo, arranjo, na viola, você precisa de ter a música na sua cabeça, ouvir ela bastante e depois dividir o processo da mão direita e o processo da mão esquerda e treinar separado. Então é exatamente isso que a gente vai fazer agora. O que você vai fazer? Você vai treinar aqui na mão direita o ponteado. O que é o ponteado? É a parte que você, no caso, vai fazer aqui como se fosse um dedilhado, mas não é dedilhado pelo seguinte. Vem comigo que eu quero te explicar. Olha aqui, no violão, quando você faz aqui, utiliza esses três dedos, você faz um dedilhado, por exemplo, até na viola. Isso é um dedilhado, muito usado no violão. Agora na viola, o que mais usa é o ponteado, que usa só esses dois dedos aqui, que usa assim. Está vendo? A viola tem a afinação aberta, então isso fica bem legal, dá um som fantástico. Então o que eu vou te ensinar agora na mão direita é o ponteado, da música Faca, que não corta. Então o que você vai? O ponteio, na verdade. Então vai ser da seguinte maneira. Você vai tocar aqui, aqui a gente tem primeiro par, segundo par, terceiro, quarto e quinto par. Você vai tocar aqui o quarto par. Depois, com o indicador, você vai subir aqui. Subir aqui o segundo par, dessa forma. Por isso que muita gente, às vezes, toca com a mão assim, e a pessoa fica assim. E aí eu não recomendo, porque se ela acostumar a tocar com a mão assim, quando ela tiver que fazer um ponteio, tiver que usar esse dedo aqui, ela às vezes pode não conseguir ou ter mais dificuldades. Então, na verdade, eu até apoio às vezes aqui um pouco, mas na verdade o que eu mais faço é deixar a mão mais solta, às vezes apoiando a própria corda aqui, ou até mesmo sem apoio. Bom, vamos lá então. O que você vai fazer? Você vai bater no quarto par, subir no segundo par, depois o quinto e o quarto de novo. Então, vai formar quatro notas tocadas consecutivamente. Então, vai ser da seguinte maneira. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, o que você vai fazer? Um, dois, três, quatro. Só que repara que o quarto aqui, quando eu termino o quarto e o um é o mesmo, é a mesma corda. Então, eu tenho que começar de novo. Então, vai ser assim. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora, qual que é o erro comum que as pessoas costumam fazer? É o seguinte, elas já querem de cara fazer rápido. Só que você precisa limpar mais o som. Então, para limpar, você tem que fazer lento. Toda vez que o seu objetivo for limpar o som, você tem que fazer lento. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer bem lento. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Talvez você possa fazer até mais lento que isso aí. Caso você esteja no início. Começando agora na viola. Agora, é o seguinte. O que você vai fazer? Todos os dias, você vai treinar isso aqui por dez minutos. Durante uma semana. E você não vai acelerar. Você não vai acelerar. A ideia é acostumar o seu cérebro a fazer isso aqui, ó. Da forma que eu estou fazendo. Tá vendo? Eu não estou nem percebendo que eu estou fazendo o ponteio. Estou até conversando com C. Entendeu? Então, esse é o ponto que você vai estar com o ponteio assim, dominado. Dominado. Aí, paralelo a isso. Você não vai fazer isso e depois de uma semana você começar a fazer a mão de cá. Não. Paralelamente, você vai fazer a mão esquerda também. E como que você vai fazer a mão esquerda? Por enquanto, você não vai juntar os dois. Você vai tocar aqui, ó. Da seguinte maneira, ó. Ó. Dois. O que é assim? Mas como assim dois, Fred? Casa dois. Vou falar dois. Então, você vai usar os mesmos dedos que eu estou usando aqui, viu? Então, casa dois. Casa três. Casa quatro. Casa cinco. Então, vai ser, ó. Dois. Dois. Cinco. Ai, Fred, mas meu dedinho não consigo fazer isso aí com o dedinho. Aí, você vai fazer. Você quer fazer aqui, ó. Com esse dedo. Só que eu recomendo que você treine o seu dedinho. Então, vai ser aqui, ó. Dois. Dois. Cinco. Mesmo que ele não esteja bom, você faz assim. Depois, quatro, dois. Então, vai ficar aqui, ó. Fala junto comigo. Dois. Dois. Cinco. Quatro. Dois. Dois. Cinco. Quatro. Dois. Dois. Cinco. Quatro. Dois. Aí, arrasta aqui, ó. Toquei. Arrasta aí pra casa sete e toquei duas vezes, ó. Dois. Vai ficar assim, ó. Dois. Dois. Cinco. Quatro. Dois. Dois. Cinco. Quatro. Dois. Dois. Cinco. Quatro. Dois. Arrastou. Tocou. Então, o treino da mão esquerda é esse. Agora, vem o que vai acontecer na hora que você for juntar as duas mãos. Olha aqui, ó. Quando você toca aqui, ó. Ó. Tá vendo que você tá tocando aqui o quarto par? Toda vez que você tocar o quarto par, ele vai tá com o dedo aqui, ó. Você vai tá fazendo esse movimento. Então, o que que você vai fazer, ó. Dois. 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 Viu que eu fiz o pedal? O que que é o pedal? Pedal é quando eu toco aqui, ó. Puxo embaixo. E puxo em cima. As duas notas são a mesma, ó. Si e si. Então, isso aqui é um pedal. Ó. Pedal. A mesma nota, ó. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer um dialeto aqui, que é eu falar pra você meio que acostumar com o som. E isso vai ajudar você não tocar fora de tempo. Porque senão você vai, pode ser que você toque fora de tempo. Então, você vai falar junto comigo, ó. Dois. Pedal. Toda vez que eu for fazer um pedal, eu vou falar. Pedal. Então, ó. Dois. Pedal. Dois. Cinco. Pedal. Quatro. Dois. Pedal. Dois. Cinco. Pedal. Quatro. Dois. Pedal. Dois. Cinco. Pedal. Quatro. Dois. Rastou? Duas vezes. Isso aqui rápido fica assim, ó. Ou mais rápido. Viu? Aí você vai fazer isso aqui duas vezes. Só que na segunda vez, você não vai fazer isso aqui, ó. Você vai fazer aqui, ó. Ó. Um harmônico, ó. Como que você faz o harmônico? Que na casa sete tem o traste. Você vai encostar o dedinho no traste. Só que você não vai apertar. Você toca, ó. Então a segunda vez fica. Nove. E pra terminar aqui, ó. Escalinha doetada, ó. Bate em cima, bate embaixo. Puxa com os dois dedos aqui, ó. Solta. Dois. Então fica. Segunda vez. Ó. Aí vem pra outra parte. Inclusive, você vai ver algumas pessoas ensinando isso aqui, ó. Tá vendo? Mas enfim, é o mesmo som. A biola tem muito isso. Agora é o seguinte. Como você mesmo já sabe, aprender e não fazer só vai entrar aquele monte de informação na sua cabeça. Se você não tirar essa informação fazendo, você vai ter um overload de informação na sua cabeça. Você vai ter que fazer um reset da sua cabeça daqui a uns dias. Então, pra que isso não aconteça, resta você fazer e deixar o seu comentário aqui se você fez. Se você fez ou se você vai fazer, a melhor forma de você fazer é quando você se compromete a fazer. Quando você vai aqui nos comentários e deixa lá, ó. Fred, vou fazer. Deixa o seu comentário aqui. Aí você vai lá e faz. Depois você vem aqui, Fred, fiz e consegui. Fred, fiz e não consegui. Deixa o comentário lá também. Então é com você, violeiro. É com você, violeira. Vai lá e faz. Valeu!